e bem-vindo mais uma vez ao meu canal a quem quiser me acompanhar pode chegar chegando aí você me segue pelo YouTube Twitter Facebook Instagram né Pinterest Telegram WhatsApp e pelo podcast né então vamos mais vamos com mais uma opinião né o que que nós vamos falar agora nesse exato momento bom negócio esse é o seguinte né galera nós vamos falar a transposição do Rio São Francisco né como podemos ver né o que que significa pelo menos para mim muita gente aí agora a esquerda tá criticando né mas cara a transposição do Rio Francisco São Francisco é a liberdade de milhões de pessoas no Nordeste isso é inegável é irrefutável não adianta chorar fazer chora ver na internet porque são milhões de pessoas que elas eram escravos do voto por água e qualquer coisa diferente disso você tá sendo uma pessoa muito ruim com o povo nordeste ou do Norte né eu espero que tudo lá dê certo que essa transposição seja toda concluída que possa ser levado o maior número de construções possíveis para que todas as pessoas do Nordeste possam receber água vocês tem noção do que que é isso isso tem a ver com liberdade entendeu agora as pessoas estarem preocupadas por isso porque alguém leva água leva água para a população você sabe o nível que chega isso eu fico perplexo né de ver a população olhar assim para a esquerda né aí se a direita tivesse perdido a esquerda tivesse no poder com certeza a direita a esquerda não ia se propor a lutar contra as coisas que beneficiam brasileiro entendeu perdeu perdeu mas ela ia tá lutando junto já diferentemente da esquerda ela faz de tudo para barrar e para prejudicar né o fato do outro lado está fazendo benefícios para o Brasil e no caso porra velho isso é um baita de um benefício sabe você está libertando milhões de pessoas milhões de pessoas que davam seu voto por água você tem noção do tamanho da canalice da monstruosidade de uma pessoa em kit boas partes das empresas lá de carro-pipa eram mantidas por políticos e políticos escravizar a população do norte né fazendo com que o nordestino né ou a população que viva no norte boa parte delas troca o voto por água isso é uma das piores chinelagens né que você pode ver no mundo de hoje em dia eu acho que as pessoas tem que abrir a cabeça e ter consciência entendeu do que que realmente é o que tá acontecendo no nordeste entendeu o povo do nordeste está livre entendeu isso aí é liberdade tem a ver com liberdade antes até mesmo do que você do que alguém falar que possa ser uma coisa de política ou falar mal porque o cara concluiu está concluindo ou está concluindo as obras cara isso é liberdade o povo está sendo liberto entendeu o povo tá vendo liberdade não dá para entender uma coisa eu vou ter que repetir mil vezes a palavra em o povo está sendo libertado né está sendo libertado das garras de pessoas que trocavam a dignidade da outra pessoa por um voto né por água isso é a maior canalice que podia ter na face da terra isso aí é uma coisa criminosa aí por vem gente defender ainda isso vem gente na internet simplesmente falar uma coisa contrária a isso é tudo simplesmente tu consegue não consegue botar a mão na consciência e ver como tá sendo ruim falando sobre uma coisa dessas acho que todo mundo tem direito à liberdade 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 bacana mas é engraçado que você tem direito à liberdade de falar que acha absurdo o fato de alguém ter concluído uma obra para libertar um povo é sério isso é sério isso eu tenho que ver isso eu vejo assim eu tô acompanhando eu estou prestando aqui no espaço assim como pessoa e dando minha opinião agora eu aceito opinião de qualquer um mas poxa eu vendo o pessoal na internet comentar entendeu indiretamente se mostrar contrário a liberdade de milhões de pessoas poxa cara bota a mão na cabeça corda para vida porque a liberdade se tu tem liberdade bacana o nordestino também merece a liberdade que tu tem aí seja lá no canto do país que você tiver tem que botar a mão na consciência se você acha que porque a esquerda defende ideais e não sei o que e acompanha essa ideia dentro da sua cabeça problema é seu cara mas eu estou vendo que correto cara e eu tô vendo um dos maiores atos de liberdade que podia acontecer dentro do país se tu encarar isso diferente bom problema é teu eu tô vendo uma coisa que tá acontecendo e tá sendo concretizada no norte do nosso país e eu fico muito satisfeito de saber que milhões de pessoas do nordeste ganharam sua carta de euforia por água só por água então a gente tem todos um grande abraço um beijo aí fica em deus e acompanha aí meu canal